Olhar apaixonado de alguém que atreveu a amar As falas que o rei esposa, as trevas na mirada Este novo amor se deixou, o amor do Criador Pois então eu e eu, o Deus me ajudou Que a vida seja nova, a despeja do Senhor Que a voz que o rei seja oferta de amor Pois então eu e eu, o Deus me ajudou Que a voz que o rei seja oferta de amor Que a voz que o rei seja oferta de amor Que a voz que o rei seja oferta de amor Que a voz que o rei seja oferta de amor Que a voz que o rei seja oferta de amor Que a voz que o rei seja oferta de amor